Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para a sessão semanal de unboxing. Quem nos envia essa caixa é o Marcos Amaro. O Marcos Amaro é um amigo, é um grande colecionador, um grande galimpeiro de camisas de futebol. Vamos ver o que chegou. Bom, o que nós temos aqui? Uma Golkeeper branca, número 8. Número 8. Bom, veio bastante coisa. Macontes. Ah, com o nome do jogador tampado. Jogador Tom, na camisa 21. Ah, uma camisa linda, hein? O esporte. Número 22. Belíssima peça. O que nós temos aqui? Uma Contes. Também com o nome do jogador tampado. Bom, essa daqui é do Alex Costa. Por dentro era visível ainda o número. Bom, o que mais nós temos aqui? Opa, uma camisa de goleiro. Uma camisa Contes, número 12. Com proteção aqui no ombro, proteção no cotovelo. Bom, muito obrigado, Marcos, pelo envio desse lote de camisas. É um bom acréscimo ao nosso acervo. Curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Até a semana que vem.